Olá amigos, beleza? Bom, esse equipamento aqui eu já demonstrei no vídeo para vocês, só que eu coloquei um fundo musical e alguém aí reclamou direito autorais aí, tá tudo bem, vamos gravar de novo. Bom, esse transmissor é um transmissor PLL, fabricado por mim, né, placa, circuito impresso, bem pequenininha, bem montado, transmissor, e é o seguinte, esse transmissor sai de 2 a 5 watts, bom, nós temos aqui, ó, volume, né, volume, aqui o oscilador e aqui o integrado, são dois integrados, esse aqui é o PIS16628 e nós temos o LCD que recebe todo o comando. Bom, interessante o seguinte, ó, aqui, você apertando esse botão, ele te dá a opção aqui, ó, de você mudar de frequência, é, ó, mudar de frequência. Ah, esse outro botão aqui, você mais ou menos, ó, você bota qualquer frequência, não mexe na potência, tá, assim que você colocar na frequência que você quer, você confirma, confirma no segundo, ó, ok. Bom, esse transmissor foi fabricado por mim mesmo, né, todas as praquinhas e tudo fabricado por mim, nós temos aqui agora, esse eu não mostrei, mas nós temos um cabo coaxial ligado na saída, jogando na botina. Essa botina é outra parte que eu montei e agora ela tá saindo aqui com a rolha do vatímetro aqui, 250 watts, ela tá saindo 40, mas se você aumentar a fonte, que é essa daqui, a fonte, pra 15 volts, chega a 50 watts essa botina. Nós temos aqui uma carga fantasma, né, pra não queimar, tá bem quente. Ah, e é isso aí, olha, um transmissor montado por mim, todo montado e que tá aí, ó, funcionando perfeitamente, o som excelente. Aqui é o áudio, né, o ajuste do áudio, ó, 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 aqui a bobina, ó, você vê que tá tocando lá e não dá interferência nenhuma. É isso aí, gente, um abraço, curte esse vídeo, se puder compartilhar, eu agradeço e muito obrigado e vamos que vamos!